Gente, comprei esse alecrim maravilhoso pra macerar, fazer banho do pescoço pra baixo, pra tirar todas as ricas, mal olhado, quebrando, quebradeira, inveja, intriga, fofoca, tudo isso, gente, ó. Você também pode pegar ele, macerar, quer fazer isso aqui, passar no seu animalzinho de estimação, pois é, muito bom, gente, o alecrim também, ele pode ser usado dentro da água, aqui, ó, você coloca um galhinho aqui dentro da água e pode tomar durante o dia todo, ele é calmante, ele é um sedativo natural, ele vai te, é tranquilizante, né, natural, ele vai te ajudar bastante e é muito legal. Onde eu comprei, eu paguei R$1,79 apenas, muito legal, comprei dois saquinhos e olha que bacana, muito, né, show, é a dica. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vendo aqui gravar mais um vídeo pro canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu gosto muito, vocês também gostam, e é um vídeo que eu sempre tô fazendo. Eu nem ia fazer esse vídeo, na verdade, mas aí eu lembrei de vocês. Eu fiz as compras, compras não, eu fui, saí, levei de uma na pré-escola, voltei e vi que tava faltando algumas coisinhas. Como hoje é quarta-feira, quinta-feira, aliás, sábado geralmente eu vou ao supermercado. Sábado agora eu tenho compromisso e eu não vou ao supermercado, portanto eu já fiz e eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que estavam faltando, pouquíssimas. Fui lá, comprei muito rápido e, gente, infelizmente não deu pra gravar, porque hoje o supermercado estão pondo ou música, ou meu celular descarrega tudo junto, é uma bagunça. Mas assim, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like, compartilha, gente, com uma mil inscritos. Vamos lá, bota esse celular aí pra rodar, bota esse dedo aí no joinha e vamos às compras. Ah, gente, sabe qual achei que eu encontrei? Eu tô segurando aqui, ó, uma coisa que eu tô procurando há tempos. Alecrim, é. O alecrim, ele é muito bom, ele é calmante, ele é sedativo, ele é relaxante e você pode usar ele como, ó. Comprei dois saquinhos, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Peguei aqui, acho que R$1,79 cada saquinho, ó. Aí, o que acontece? Vou mostrar aqui só pra vocês. O que você pode fazer? Você põe na água, um galhinho desse na água o dia todo, fica super calmo, super tranquilo, super relaxado, super de boa. Inclusive, tem médicos que aconselham isso ao invés de ficar tomando remédio. Você pode fazer um chá, né? E tomar banho do pescoço pra baixo. Você também pode pegar, macerar, que é pegar isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho, ó, um galhinho assim. Você macera, isso aqui é macerar. Macera, macera e vai, esfrega bem aqui e passa nos seus animais de estimação. É muito bom pra animais de estimação, é bom pra você. Do pescoço pra baixo, pra você. Macera e passa no seu animalzinho de estimação. Ou dê um golinho de água pra ele beber no dia seguinte. Faz de um dia pro outro e deixa um pouquinho pra ele beber, tá bom? Então, assim, eu encontrei isso aqui no atacadão. Gente, comprei também um chazinho de hortelã, ó, tá o hortelã, a folhinha mesmo dele. Vou colocar aqui pra vocês verem. Olha que bonita essa folha. E o cheiro, gente. Olha isso. Também um e setenta e nove. Aqui é bom pra fazer chá pro dia a dia e pra Jovana que está gripada. Então, comprei esses três aqui. Vou deixar minha sacolinha apoiadinha aqui, assim, ó. Não acessa pouca coisa, né? Quase nada. E vou começar a colocar aqui em cima, ó. Aqui. Vambora. Não pode, Gucci. Um feijãozinho, gente. Esse feijão aqui faz sucesso em casa. Muito bom. R$ 3,99, tá? Vou ver. Pegamos uma manteiga. Não sei. Eu só tô com preço aqui. Não sei. Não me lembro. R$ 7,00, R$ 8,00, no mínimo, né? Um quilo de tomate. Falada. Não pode faltar, né? Abóbora pra fazer minha abóbora com casca. Que eu só como com casca também. Não pode faltar. Ultimamente tava bem caro, hein? Essa metade aqui tava R$ 4,00, R$ 5,00. Agora até que melhorou. Pouca coisa. Minhas ervas. Vocês viram no comecinho, ó. Ervas não, chás, né? Um chazinho de hortelã. Eu faço esse chazinho aqui e coloco folhinhas aqui. Fica ótimo. E aí, né, gente? Comprei uma caixa de chiclete pra gê. Acaba isso aqui rapidinho. Também é, mascou, já sai o gosto. De morango. As 4,30 caixinha. Uma caixa de bombom. Lá tava R$ 9,90. Eu acho que é isso. Depois a gente confere. Minha tapioca. Que a minha tá acabando. Já comprei aqui, ó. R$ 8,90. Um quilo. Eu gosto dessa marca aqui, ó. Da terrinha. Tá vendo? Gosto dessa. Vou aqui em cima do feijão. Feijão, gente, é Camil, tá? R$ 6,99. Depois eu falo pra vocês onde eu fui. E barra de chocolate dual, que a Giovana gosta. Essa é pra ela. Comprei esse aqui que eu tenho de curinga em casa. Quando alguém tá com fome. À noite não tem o que fazer. Ou ninguém tá comendo comida mesmo. Tá me ensilando, né? A gente tava R$ 1,25 cada um. Segundo o Maurício é o original. Eu não estou comendo. É muito difícil, gente. Eu peguei os seus, tá? E caí só quando precisa mesmo. Ontem mesmo, a Giovana, como tá resfriada. Eu fiz pra ela à noite. Foi ontem, acho. Enfim. Ficasse, né? Aí, ficou difícil, né? Só que tava faltando mesmo. E peguei também. Deixa eu ver aqui, ó. Eu peguei isso aqui, gente. Porque eu achei interessante, tá? Agora, fica não. Perdeu. Esse eu não vi o preço. Uma hora que eu vou. Salsicha da Sadia. Aqui em casa a gente só come salsicha sadia, tá? E... Aí, tipo, aqui assim. E essa... Esse hambúrguer da Sadia pagamos 14 reais. Uma coisa assim. Não me lembro. Fui pegando. Fiz só o preço pra esse caço pegando. A gente tava com uma pressa. Ó, comprei duas caixas. Inclusive, uma já vou deixar até embaixo na geladeira, né? Pra fazer daqui a pouquinho. Pra o jantar. Aí, gente, eu não entendi o preço do limão. Cinco reais e noventa o quilo. Eu comprei três reais e quatro, ó. Porque aqui deve ser uns onze limões. Onze ou doze, mais ou menos. Eu uso muito limão. Chá de limão. Limão espremido. Limão isso, limão aquilo. Então, usa-se bastante limão. E peguei uma coisa que não falta, mas que o Guth adora. Vocês já viram aí, né? Provavelmente. Que é a Sengor. Uma cenoura dessa, o Guth come em dois dias, tá? Eu coloco num potinho pra ele. E aí, ele come, gente. Em vez de ficar comendo só palitinhos, eu dou isso aqui pra ele. Né? Foram comprinhas mesmo, né? Na verdade, eram uns três itens. É que eu aumentei os itens quando cheguei lá, né? E pronto. Acabou aqui. E peguei também. Que a gente sempre compra e deixa dois, né? Porque é muita coisa. Se der dor de barriga em alguém. Esse papel higiênico lá, nós pagamos R$14,90. Vem com... Não, R$14,90. R$14,90 era com 12. Esse é... Esse são 16 rolos. Folha dupla. Esse foi R$17,90. É isso, gente. Papel higiênico, tá assim mesmo. Não adianta. Mas do... Tá ótimo, né? Aí... Voltei aqui pra mim, né? Aí vocês viram aí, ó. Total da comprinha. Tá comprinha bem tranquila mesmo. O total da comprinha foi o quê? Ó. Deixa eu virar aqui que eu tô me sentindo tórbita. Total da compra, R$132. Compra que vai até sábado. Só pra gente ir no mercado sábado mesmo. Vendo aqui, ó. Ah, gente. Eu fui no mercado... O mercado não, atacadão açaí. Ah, o pessoal fala açaí, açaí, não sei. Eu sei que eu fui lá a segunda vez que eu vou lá. E ia ser nível de curiosidade mesmo, tá bom? Então, é isso. O vídeo de hoje foi isso, gente. Um beijo e tchau.